E a prisão do maior fornecedor de anabolizantes de Niterói chamou a atenção para a venda desses produtos. A Renata Loures está com um especialista que tem mais informações sobre esse assunto. Renata, boa tarde para você, minha amiga. Bom trabalho. Oi, Tino. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Acho que todo mundo ouve falar muito sobre os riscos que usar anabolizantes tem. Mas a gente sempre escuta aquela coisa assim, né? Ah, meu amigo já usou durante um tempo, não teve nada. Eu já usei um tempo, não tive nada. Mas é aí que mora o perigo, viu? A gente vai conversar com o professor André Fernandes, que está aqui comigo. Ele é presidente do Conselho Regional de Educação Física. Você estava me contando que não é bem assim, né? Tem efeito que pode demorar talvez anos até para aparecer. É muito boa tarde. Boa tarde. Realmente é muito perigoso, não só durante a utilização, como pós a utilização. Vou dar um exemplo, o próprio câncer. Você ativar uma célula cancerígena pode ser com que ela venha a se manifestar muitos anos depois dessa utilização. Você estava me explicando de uma forma bem clara como é que funciona, né? Que é como se o corpo não entendesse muito bem onde que aquele produto tem que agir. Como é que funciona? Para você ter uma ideia, a ciência, ela tenta até hoje controlar as atividades hormonais do nosso corpo. E não consegue com tanta facilidade como a gente gostaria. Então, você fazer uso de qualquer substância hormonal colocando dentro do corpo, o corpo vai interpretar da forma conforme ele vai se adaptando àquela substância. E uma das formas é começar, por exemplo, a crescer moléculas. Imagina um indivíduo que tem uma molécula cancerígena, né? Essa substância, o anabolizante, ele não vai dizer que essa é ou não é cancerígena. Ele vai ajudar em todas as células. E essa cancerígena, com certeza, vai crescer junto. Além dos problemas com o coração, com o fígado, problemas de pele, irritabilidade, ou seja, são muitos problemas somente para um ganho estético. Você estava falando sobre essa questão hormonal. As mulheres, por terem uma variação hormonal maior, têm mais chances de ter complicações? Não há dúvida, né? A mulher, exatamente por sofrer essas alterações hormonais, ela fica mais sensível ao uso do hormônio. Então, ela pode ter maiores problemas com isso, sem sombra de dúvida. Agora, muita gente pensa também que tudo é anabolizante, né? Tem diferença, tem suplementos e tem anabolizantes, né? Nos dois casos, nos dois casos, não, perdão. No caso do suplemento, mesmo assim, tem que usar com a orientação de um profissional. Não dá para tomar sozinho também. Exatamente, né? O anabolizante, ele é um hormônio sintético, né? Ou seja, para você fazer uso desse hormônio, você tem que procurar um médico especialista nessa área para uma pessoa que tem algum problema de desenvolvimento. Salvo isso, para uso estético, não é recomendado. Já os suplementos, eles são, como o próprio nome diz, eles suplementam os alimentos. Então, ou seja, se você quer fazer uso de um suplemento, procure uma nutricionista que com certeza ela vai organizar isso dentro da sua alimentação. E aí, com a alimentação certa, fazendo exercício de forma correta, dá para ter o resultado também que se espera, né? Não há dúvida, né? Ou seja, hoje que a gente recomenda, faça exercício com um profissional registrado no Conselho Regional de Educação Física, porque aí sim você vai ter a segurança e a qualidade de um bom trabalho. E aí, fazendo exercício da forma correta, é uma questão de tempo e paciência que o corpo que você espera vai acontecer. Professor, muito obrigada pela participação. É isso aí, né, Tina? Um risco tremendo. Ainda tem muita gente que se arrisca, né? É verdade, muito obrigado, minha amiga Renata Lourdes. Agora, se fizer um antidoping nas academias, o quê? É, passa pouca gente, hein? Passa pouca gente. Tem que ter recomendação médica, procure um endocrinologista, vá no médico, converse com o seu médico, é fundamental. Ah, porque o fulano falou que é bom sair tomando isso, aquilo, aquilo, outro, é furada. Não cai nessa, tá bom?